Oi pessoal, o professor Zé Pica aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre racionalidade instrumental subjetiva pelas lógicas lá do Guerreiro Ramos, também as pesquisas do professor Maurício Serva, vamos dar uma passadinha pelo professor Tenório também. E aí eu trouxe a professora Josi Mendes para conversar com a gente. Tudo certo, Josi? Tudo certo, Zé Pica. Eu agradeço desde já o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que perfeito, perfeito. A gente está louco para te ouvir, para ouvir tu falar. A professora Josi é uma pesquisadora dessas linhas e vai ser muito rico te ouvir, Josi. Eu quero só te apresentar para o nosso público. Então, a professora Josi é bacharela em administração pelo IFE da Paraíba, especialista em desenvolvimento e meio ambiente também pelo IFE da Paraíba, mestre em administração pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em administração pela UFSC, né? E atualmente é professora da Universidade de Pernambuco. E faltou uma linha muito importante aqui no teu currículo, que é tu é colega do professor Zé Pica. Que isso, Josi? Não tem aquele cara que botou lá que morava com o Olavo de Carvalho? Olha isso, tu deveria colocar no teu látice, que tu é colega do Zé Pica. Vai ficar enriquecedor, entendeu? Eu concordo, eu concordo. Quando o látice voltar, né? Quando o látice voltar, eu vou ter um... Tem isso aí. Josi, vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho das pesquisas da Josi. A Josi é uma leitora ávida, né? Deu pra ver pelas fotinhos aí. E eu trouxe algumas pesquisas dela, mas eu trouxe essa pesquisa aqui, todas elas estão linkadas, né? Pra quem quiser baixar e ler a professora Josi. Mas esse texto aqui é o que a gente vai trabalhar na nossa aula, na nossa conversa de hoje, né? Que é você só dança com ele, diz que é sem compromisso. As racionalidades das ondas feministas da Paraíba. Então, pra explicar a brincadeira do título do artigo, Josi, que tal a gente ouvir? Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É tão acabar com isso, não sou nem um bar. Clássico, clássico. Eu achei fantástica a brincadeira que vocês fizeram aí no título da pesquisa e com a música, né? E a pesquisa vai fazer essa leitura da música no sentido de que as ONGs feministas têm uma tendência... Não, elas são organizações sociais, né? E, em teoria, essas ONGs deveriam brincar muito mais ou estar muito mais dentro de um aspecto de racionalidade substantiva. Mas acaba, parece que elas dançam, né? E aí eu queria te perguntar, como é que é essa dança que elas parecem fazer, assim? Se tu consegue dar uma ideia geralzona pra gente, pra gente poder abrir a conversa? Com certeza, Zébita. O que foi que aconteceu, né? Quando eu sou feminista, me assumo como feminista, me reconheci como feminista ainda no ensino médio, quando eu militava no movimento estudantil, e aí foi um processo de reconhecimento. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu encontrei esse óculos, que é um óculos que eu já militava, mas é um óculos que eu queria entender enquanto pesquisadora. Então, eu já tinha alguns estudos que eu fazia com essas ONGs, na especialização, inclusive, eu fiz um estudo com mulheres no Cariri, sobre autonomia financeira, a partir da Lei Maria da Penha. E aí, eu queria continuar falando sobre isso e queria continuar estudando sobre isso no meu mestrado, meu orientador, ele abriu esse espaço pra que eu pudesse estudar. E aí, eu fazia parte, o grupo ainda existe, que é o grupo de pesquisa em terceiro setor da Universidade Federal da Paraíba, que é o GUETS. E aí, esse grupo, ele se apropia desse estudo do terceiro setor, do voluntariado, da motivação, da coprodução. Então, são várias sub-temáticas em relação ao terceiro setor que esse grupo, ele estuda. E aí, uma das sub-temáticas que por um tempo a gente estudou foi a questão das racionalidades. Então, qual é a lógica que a gente seguia, né? Que existem dois tipos de racionalidade, a racionalidade instrumental, que é voltada pra fins, e a racionalidade substantiva, que ela realmente é voltada pra questão de como as pessoas podem conviver nas organizações, como é que esses meios de convivência, eles existem. E essa teoria, ela vem de vários estudos, principalmente sobre o Guerreiro Ramos. E aí, a gente abarcou essa teoria pra poder tentar entender essas organizações sociais. No meu caso, eu escolhi esse óculos das organizações não governamentais que lutam pelos direitos das mulheres. E aí, eu fui, sabe, com uma visão muito inocente do campo. Sabe aquela visão da pessoa que faz parte daquele óculos? Então, eu fui, assim, achando que lá a gente encontraria um índice de racionalidade substantiva muito elevado. Ou seja, eu achava que as ONGs, elas não tinham características do mercado. Então, é aquela coisa assim, ah, o mercado existe, as ONGs são, na minha concepção ingênua, enquanto pessoa, era que aquelas organizações, elas não tinham características de empresas. Não tinham características do mercado, por serem organizações sociais. E aí, quando eu me deparei com esse campo, eu estudei três organizações, né? Eu percebi que elas tinham muitos e muitas características do mercado. E aí, a gente entra nesse dilema, que é o dilema que se traz da música, do sistema do qual nós estamos inseridos. Então, é um sistema tão cruel nesse sentido, que até as próprias organizações não governamentais, elas precisam adquirir determinadas características. São características econômicas pra poder sobreviver. E aí, isso faz com que elas estejam dentro desse dilema, né? Que é o dilema da dança, né? Você só dança com ele, que é o mercado. E diz que é sem compromisso, né? Mas, ela precisa estar nessa dança, estar nessa dança pra poder sobreviver. Ela precisa dançar. E aí, ela não precisa dançar pra poder sobreviver. Então, se a gente tá inserido dentro de um sistema, que é o sistema capitalista, esse sistema de mercado, ele faz com que algumas organizações, elas precisem, mesmo que não compactuem com as coisas, com a lógica desse mercado, mas elas precisam fazer determinadas coisas pra poder sobreviver. Então, assim, são... Tem que acontecer. Existe um sistema, né, Josi? Existe um sistema. Não tem o que fazer. E pra te poder romper, porque o objetivo de uma ONG é romper de alguma forma com as amarras que o sistema prende, né? Mas, pra tu poder romper, tu precisa entrar pelo sistema. Tu precisas entrar. E tu não vai conseguir romper isso de fora pra dentro, né? Muitas vezes a gente tem essa visão adocicada aí, né? De que a gente vai conseguir e tal. E a gente percebe que precisa fazer o joguinho, né? A gente precisa fazer o joguinho. Precisa fazer a dancinha pra poder... Aí sim, estando dentro, tu consegue romper com algumas estruturas, né? Josi, eu vou puxar a tua fala... E vou... Só detalhe. Pode falar, pode falar. Eu dei uma entrevista recentemente pra uma... Foi uma entrevista jornal, né? Falando sobre isso, sabe? Esse ponto que você levantou. E aí, eu acho que é muito mais a gente se reconhecer como parte das organizações. É o que falta, sabe? No meu ponto de vista. Tipo assim, quantas organizações a gente se voluntaria? A gente perdeu meio que o instinto de solidariedade. Que quantas organizações a gente se dedica? Enquanto pessoas mesmo, tipo eu e você. Que a gente se dedica ao voluntariado, que a gente ajuda financeiramente. E aí, quando os cidadãos, eles se unem pra poder fazer essas ações, aí as organizações elas não vão precisar desse entrada do mercado. Perfeito. Com certeza, Josi. Com certeza. Eu trouxe aqui as duas racionalidades, tá? Pelos textos do Guerreiro Ramos, do Serva. Eu queria que tu consegue dar uma explicada pra gente bem por cima mesmo, pra gente poder entender. E pra quem tá nos ouvindo entender, né, que diferença que tem aí nesse processo do que o Guerreiro Ramos vai defender, né, como racionalidade instrumental e racionalidade substantiva. Então, o que é que ele vai nos dizer, né, que existe uma determinada racionalidade, que é a racionalidade instrumental, que vem desde a época de Max Weber, da teoria publicocrática, com certeza vocês devem ter visto isso no decorrer da disciplina. E essa racionalidade, ela é voltada pra esse cálculo utilitário, pras ações, é tipo assim, esse planejamento, o que é que hoje eu estou em determinado ponto, né, eu quero chegar, a organização quer chegar em outro ponto, e aí ela precisa desse cálculo utilitário pra poder fazer com que suas ações sejam direcionadas a isso. Então, é aquela lógica das regras, dos procedimentos formais, que o próprio Max Weber já teorizava sobre isso na teoria burocrática. apesar de existir uma interpretação de Max Weber que é meio que, como é que eu posso dizer, sincronia, né, que a gente... Crítica, tem uma questão muito forte. Isso, meio sincronia, isso. E aí, essa racionalidade, ela é voltada pra esse cálculo utilitário das ações. E normalmente as empresas, normalmente não, as empresas, pra poder sobreviver, elas precisam desse cálculo utilitário. Então, é uma racionalidade que predomina nas organizações de mercado, porque as organizações de mercado, elas precisam, essas organizações formais, elas precisam desse tipo de utilitarismo pra sobreviver, certo? Nesse sistema. E a racionalidade substantiva, ela é voltada pra lógica de habilitar os indivíduos a promover essa satisfação. Então, é você ter determinadas ações, que são ações que podem me conduzir, né, me conduzir a uma autorrealização. E aí, essas organizações que predominam pela lógica substantiva, são organizações que, como é que eu posso dizer, que o dinheiro não está à frente dessa lógica. É mais assim, o que é que eu faço pra poder ser um indivíduo, um indivíduo no sentido de ser uma pessoa dotada de satisfação. Aí vai entrar vários tipos de concepções, né, mini-sistema, que a gente já viu até inclusive na nossa disciplina de economia. Então, tudo isso é voltado pra essa lógica. É você ter uma organização que ela não queira o lucro pelo lucro, mas que ela tenha uma lógica de satisfação dos indivíduos que ali estão, uma lógica de... O dinheiro vale, mas ele não é o objetivo máximo, além daquela organização. Deixa eu te perguntar assim, Josi, tentando fazer uma relação aí com algumas das teorias da administração, tá, e aí tu me ajuda. Mas essa questão aí da racionalidade instrumental é como tu bem falou, né? Então, a racionalidade, tudo pensado, tudo planejado, até em Weber a gente tem aquele conceito de utopia, né, que não existe uma coisa completamente racional, formalizada, aquela coisa toda. Porém, as empresas precisam fazer uma análise, uma decisão em cima disso, né? Muitas vezes, ah, vai ter que fazer uma redução de pessoas, vai ter que fazer uma redução de cargos, de lugares, e aí várias pessoas são demitidas, ou algo desse gênero, né? E quando a gente tem uma ideia de racionalidade substantiva, a gente tem essa ideia de olhar também pro teu colaborador como alguém, né? Essa pessoa não é um número, essa pessoa é a Josi, essa pessoa é o Fernando Zé, porque, sabe, essa pessoa é uma pessoa que tem aí as suas vivências fora do ambiente de trabalho. Deixa eu te perguntar, diante disso eu queria te perguntar, assim, a gente pode fazer uma aproximação dessa ideia instrumental aí com aquelas teorias bem clássicas, por exemplo, uma administração científica, uma teoria clássica, uma perspectiva neoclássica, de repente, e trazer a racionalidade substantiva pra um desenho mais de escola de relações humanas, motivação no trabalho, aquelas teorias behavioristas, comportamentais do Hezberg, de teorias do McGregor, tu acha que dá pra fazer essas aproximações, assim? Eu acho que sim, certo? Pra racionalidade instrumental, entendendo que a administração científica, a clássica, elas são a base do que a gente tem de administração, e a racionalidade instrumental, ela só começa realmente a ganhar corpo quando a gente tem o Max Weber com a teoria da burocracia. O digitalismo, né? Então, entendendo que, ela, essas teorias que você citou, elas podem ser base, e eu acho que são, pra o pensamento de Weber, porque ele constituiu-se a partir de determinadas críticas que foram feitas, né, as teorias que vieram antes das que ele falou, né? Então, é isso. Agora, sobre a racionalidade substantiva, eu acredito que é muito mais contingencial, Zeta, é a lógica do que a gente tá vivendo na atualidade das organizações não terem uma perspectiva, não terem determinados modelos. Então, assim, quando a gente pega... Então, a gente puxa isso aqui mais pra os trabalhos da Woodward, tu acha, assim? Isso, exatamente. É uma perspectiva contingencial, porque quando a gente pega a teoria das relações humanas, teoria comportamental, o DO, todos eles meio que tem um modelinho ali de como você pode fazer, e a racionalidade substantiva, ela vem questionar, inclusive, esses modelos em relação a essa lógica tão padronizada da organização que a gente tem, né? Vem pra perguntar os porquês de tanta padronização, entendeu? Esses são os porquês que o Guerreiro Márcio foi levantando ao longo do seu hino, né? A nova ciência das organizações. Vai defender outros tipos de organizações, então, vai defender de algumas outras coisas. Então, vou retornar a pergunta pra ti, será que a gente pode também colocar um adendo aí do Etisione, aquela sociedade de organizações, aquelas organizações conversando o tempo todo, dá pra fazer uma coisa assim, tu acha? Só pra gente poder aproximar... Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que tem possibilidade de aproximação. Perfeito. Josi, vamos avançar aqui, eu trouxe um trecho da tua pesquisa, que é do professor Tenório, e eu vou ler ele pra nós, tá? O espectro do mercado ronda o terceiro setor, pois a procura pela profissionalização do setor tem objetivado mais a busca de estratégias de sobrevivência organizacional do que a efetividade de ações pro público-alvo que pretendem atingir. E aí eu queria te perguntar assim, o entendimento que a gente faz desse trecho, né, casado com a tua pesquisa também, é essa questão então de não tem muito como fugir, né, as ONGs ou outras organizações aí sem fins lucrativos, elas não tem muito como fugir, né, porque existem questões administrativas nesses espaços, não tem o que fazer, né, tu vai ter que pagar contas, tu vai ter que comprar coisas, tu vai ter que, essas organizações, elas precisam muito de publicidade no sentido de publicizar suas ações, comunicar suas ações, então tem todo um custo aí de mídia de alguma forma. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, tá? Elas não tem como fugir então, Josi, é um jogo assim, é uma dança, mas é uma dança meio imposta, tu acha? Dizer que elas não tem como fugir, eu acho muito sério, certo? Porque como eu te dei o exemplo dessa outra entrevista que eu dei recentemente, recentemente acho que antes da pandemia, tem como se a gente se unir enquanto sociedade, esse aí é o grande ideário tópico que inclusive eu tenho também, é que a gente possa utilizar as nossas habilidades e eu digo direto isso para os meus alunos, por exemplo, para mim, a gente trabalha aqui com um projeto, uma ONG que cuida de idosos e uma das coisas que eu digo para os meus alunos é, por exemplo, a gente aprende sobre a administração de materiais, uma lógica, administração de materiais, lá em administração, e aí a gente pega todos aqueles modelos padronizados, cálculo da demanda, da oferta, entrada, saída, controle de estoque, tudo isso e a gente aprende a fazer isso com organizações do mercado, então eu sempre digo para os meus alunos, eu quero que vocês tenham como desafio fazer isso para uma organização do terceiro setor, que é uma organização que sobrevive de doação, que você não vai fazer uma compra de um produto com determinado vencimento para poder utilizar, você vai receber doações que vão ter arroz, feijão, tudo com datas de vencimento diferentes, então como é que você vai fazer o controle de estoque disso, você sobrevive hoje, você tem muito arroz, amanhã você vai ter muito feijão e aí vai faltar arroz e é doação e aí como é que você vai fazer isso, então assim, são esses desafios que eu inclusive coloco nos seus alunos, do mesmo jeito que eu coloco para todo o público que está escutando, é como é que a gente, enquanto sociedade, eu acho que o que o Guerreiro vamos dizer no seu texto, é que a gente perdeu, e isso é culpa do capitalismo, a gente perdeu a noção de sociedade, então a gente perdeu aquela noção que a gente tinha de viver em comunidade, de ajudar o vizinho, de ver o que é que a nossa rua está precisando, de fazer uma baixa cenário para poder ir na prefeitura, por causa da iluminação da rua, então a gente perdeu isso, que se tinha, que era uma noção de comunidade, e aí eu acredito que essa dança ela é imposta por causa disso, as organizações elas ficam sem esse apoio, essa noção de comunidade da gente mesmo, e aí elas precisam recorrer a esses meios, que aí pode ser o Estado, a partir de determinados subsídios financeiros, ou pode ser o mercado, a partir de determinados organizações editais, que são abertos por bancos, por organizações, né, para poder subsidiar essas organizações não governamentais, e aí o grande problema que reside nisto, é que muitas organizações, isso eu identifiquei na minha pesquisa, elas simplesmente mudam o escopo de atuação, você pega, por exemplo, a gente vê lá a introdução à administração, que tem a missão, a visão e os valores da organização, então todas as organizações, elas têm missão, visão, valores, objetivos organizacionais, tudo isso, e aí vem um edital, e elas precisam daquele dinheiro, e o edital, ele diz, ó, você tem que ter determinado, determinada meta, determinada visão, determinada missão, e aí a organização ela vai mudar aquilo, para poder atender aquele edital, porque ela precisa de dinheiro para poder gastar serviços para o público que ela atinge, que ela está ali, tu entende, Fernando, então assim, o problema é justamente esse, o problema dessa dança, é que muitas vezes um lado da dança, entendeu, é aquele lado que sempre leva o pisão no pé, que ele vai justamente ter que mudar e ter que dançar conforme a música, não, a gente entende perfeitamente, perfeitamente, então assim, existe uma música sendo tocada, né, existe uma música sendo tocada, e tu até pode dar um jeito aí de mudar a música, de repente, se a gente tiver um bom contato, vamos dizer assim, se a gente tiver uma boa mobilização, a gente consegue lá no DJ dizer, não quero dançar isso, mas muitas vezes falta essa mobilização, né, de trocar a música, e aí acaba que a música está tocando, a gente dança ela mesmo, e fica uma coisa meio Robin Hood, né, Josi, do tipo, vamos tentar, vamos lá, vamos dançar, mas o objetivo dessa dança é a gente conseguir não precisar dançar mais no futuro ou deixar um caminho livre para que outras pessoas também não precisem dançar no futuro, né, então eu acho que essas lutas, assim, de alguma forma pioneiras, elas têm muito disso, né, elas muitas vezes dançam, mas elas abrem um espaço para que a gente consiga repensar, e é importante a gente trazer isso para a administração, para a ciência da administração, né, porque muitas vezes o pessoal, assim, que é de uma ciência mais social, que é de uma ciência mais humana, enxerga isso de uma forma bem clara, né, bem clara, mas quem é de uma ciência mais exata ou de uma ciência mais de mercado, se dá para falar assim, não tem isso bem claro, né, Josi, e é importante a gente trazer essa discussão para essa galera também. Josi, deixa eu te fazer outra pergunta, tá, no teu paper lá, no artigo de vocês, tu traz essa escala do professor Serva, né, o professor Serva é aquele professor que a gente assistiu a palestra dele lá sobre o guerreiro Ramos, e tu tens o privilégio de ser orientando do professor Serva, né, magnífico, assim, e o professor Serva vai trazer esse contínuo, né, de racionalidade, então, vai colocar o substantivo para um lado, o instrumental para o outro, e vai desenhar. Só que tem um detalhe aí, né, essa escala do Serva, ela é de 1996, a gente está aí mais do que 20 anos depois. E aí eu queria te perguntar, como uma pesquisadora de guerreiro Ramos, e também de Serva, né, o que, como é que a gente pode usar essa escala, e também se essa escala está ativa, também queria te perguntar isso. Então, essa escala, inicialmente, para dizer que ela está abandonada pelo próprio Serva, né, sou orientada dele no doutorado, e aí os estudos foram avançando, inclusive em 2015 ele escreveu um artigo, ele escreveu um artigo em 2015, falando sobre isso, fez um balanço de todos os estudos que usaram essa escala até 2015, e aí ele apresenta para o campo, né, ele e o grupo de estudo do qual a gente faz parte, o grupo de pesquisa, uma nova perspectiva, que justamente, essa escala foi muito útil, foi da tese de doutorado dele, que foi feita em 1996, foi útil porque todo mundo discutia isso, sabe, todo mundo discutia, ah, tem uma coisa diferente aqui, tem determinadas organizações que elas não seguem essa lógica instrumental, e aí o Serva, a partir de todas as discussões, disse, não, vou fornecer um modelo acadêmico, vou fornecer um modelo para a academia, de como é que a gente pode identificar se uma organização é mais instrumental ou mais substantiva, e aí ele fez a tese de doutorado dele, e nessa tese de doutorado da FGB, ele pode fazer essa mensuração, né, essa mensuração dentro dessa escala, e colocar as organizações a partir de determinados critérios em cada um desses itens do contínuo, e aí com o passar dos anos a gente percebeu, né, que a lógica contingencial que eu comentei, né, da teoria contingencial, a lógica contingencial das coisas, que depende muito, e não tem como a gente colocar dentro desse contínuo 8, 80, porque existe uma tensão muito grande entre as organizações, e a tensão é essa dança, é esse momento, é esse dançar, esse ir e vir, então em determinadas circunstâncias a organização, ela pode ser mais instrumental, em determinadas circunstâncias ela pode ser mais substantiva, e aí a escala, ela não ajuda na atualidade, porque ela diz ou é uma coisa ou outra, só que são várias circunstâncias, que a gente chama isso de circunstâncias, assim, de tensões, né, de momentos de tensão, que vão fazer com que varie esse sentido entre substantivo e instrumental, então essa adaptação que foi feita, mas essa escala é útil, uma lógica mais pragmática, pragmática não, diria mais fechada do campo, sabe? Até mais instrumental, se a gente pode falar assim, né? Mais instrumental, para entender as organizações, isso que eu utilizei na minha dissertação, mas da minha dissertação, que eu defini 2018 para cá, eu também já tenho essa concepção, que é a própria concepção do CERVA, que a gente não tem como colocar, e eu discuto isso na dissertação, eu digo, existe uma tensão muito forte, e essa tensão, ela muitas vezes no campo de pesquisa, ela me fazia dizer, ah, eu não quero colocar ela como substantiva ou instrumental, sim, a determinada cena, determinado acontecimento, e me é mais substantivo, mais instrumental, e por aí vai. Perfeito. Um exemplo. Pode falar. Um exemplo, eu estudei três organizações, né, aí tem uma coisa sobre a questão de divisão das tarefas, divisão das tarefas que a gente vê, né, tem um dos critérios dessa escala que é a questão da divisão das tarefas. Então, em uma organização específica, as tarefas eram muito divididas, era muito assim, sistemático, muito, como a gente vê uma organização realmente de mercado, e aí as pessoas tinham aquele horário, mesmo sendo voluntárias, por chegar na organização de oito horas da manhã, bater o ponto, né, o expediente, isso tudo, e em outra organização não tinha isso, entendeu? Tipo assim, não tinha. Elas se organizavam numa perspectiva de projetos. Então, tinha determinado projeto, e aquele projeto ela ia fazer uma estrutura organizacional pra aquele projeto, que ia liderar aquele determinado projeto. Por isso que eu te digo, que é bem contingencial, né, autogestão, essas coisas todas. E uma das entrevistadas, eu fui pro campo várias vezes pra fazer entrevista com ela, eu não consegui encontrar ela. E aí eu ligava, ah, por que tu não vê, não sei o que, ela... Não, porque eu resolvi trabalhar em casa. E, tipo, ninguém sabia dar de conta dela na organização. Ninguém sabia dessa decisão que ela tinha tomado de trabalhar em casa. Tu entende? Então, assim, dentro do contínuo, essa primeira organização seria mais instrumental, e essa segunda organização, ela seria substantiva. Aí eu te pergunto, mesmo essa organização sendo mais substantiva, e a pessoa trabalhando dessa forma, sem comunicar a equipe que tá trabalhando em casa, ela conseguiria atingir as mesmas metas que a outra organização. Tu entende? Então, assim, eu não tenho como... Por isso que o contínuo, às vezes, não ajuda nesse sentido, por causa dos critérios e do que vai levar a essas ações. Esse contínuo teria que ser um círculo, quase, né? Uma brincadeira, assim, um pouco de um pouco daqui. Se a gente quiser fazer um modelo matemático, tinha que ser uma coisa, assim, cadê a intersecção das duas partes, né? Acho que seria uma brincadeira, assim. Tá aí um modelo, hein, de dissertação de tese, atualizar o contínuo do Cerva pra uma teoria de matemática de conjuntos. Mas, Josi, tu falou muito das organizações do terceiro setor e eu quero te fazer uma pergunta inversa, assim. Por exemplo, quando as empresas, então, elas têm uma causa social, às vezes existem empresas que pegam causas sociais porque querem o dinheiro da causa social, né? Tá muito em alto esse negócio hoje em dia do pink money, né? A organização se alia a uma causa LGBT só pra ganhar a grana da galera, assim, e depois já nem usa mais, né? Mas tem organizações que não, que elas nascem e que elas têm um propósito aí alinhado a alguma questão social. E muitas vezes essas empresas, elas têm que tomar uma decisão voltada àquilo que elas acreditam, àquilo que elas estão atreladas, né? Mas quando chega na questão de tomar decisões aí, utilitárias, tá? Decisões aí de cálculo mesmo, como é que fica isso? Tu, na tua pesquisa ou nas coisas que tu vivencia e tu lê, como é que fica isso? O que que fala mais alto pra essas empresas? Isso aí aquilo é uma coisa que a gente precisa diferenciar, que é a responsabilidade social da empresa, quais são os objetivos que essa responsabilidade social vai ter? Porque hoje a gente tem um incentivo, principalmente no Brasil, de isenção fiscal muito forte e muitas organizações, elas fazem isso porque elas têm essa perspectiva de isenção fiscal, essa perspectiva de estar ajudando as organizações pra ter esse retorno, né? Esse retorno financeiro. Eu não tô te dizendo que não tem ações que não sejam ações genuínas. Existe, inclusive, no Brasil hoje um movimento chamado Capitalismo Consciente, que aí vai envolver uma série de organizações, vocês podem pesquisar na internet, que tem uma série de organizações envolvidas, eu não sei se a Luísa Trajano tá nessa também, mas aí uma série de organizações que estão envolvidas pra poder discutir como é que o setor privado ele pode agir em relação à responsabilidade social. Mas é uma coisa muito discutível, muito discutível mesmo, porque como eu te disse, por exemplo, a gente tinha um projeto que era financiado por um determinado banco, que eu não vou dizer o nome, mas aí este projeto, esse banco, ele chegava e dizia, ah, vocês têm que fazer isso, isso e isso. O banco, ele não chega pra discutir com a organização, o que é que a organização precisa. Tu entende? E o banco, ele impõe pra aquela organização. Oferece um pacote ali, né? Ah, é isso. Isso, oferece um pacote e diz, ó, vocês têm que se adaptar a este pacote que a gente tá oferecendo pra vocês. E aí, em nenhum momento, senta naquela organização não governamental pra saber o que é que aquela organização não governamental precisa. e, a partir disso, construir um projeto em conjunto. Então, tanto, desde a concepção do projeto até ao relatório. Então, tem relatórios que são absurdos, sabe? Que dizem assim, eu quero que você contabilize pra mim quantas pessoas foram beneficiadas por tal ação. Tipo assim, quantas pessoas são... É muito quantitativo, tu entende? Eu não tô fazendo uma crítica aos métodos quantitativos, eu acho que eles são válidos, mas tem determinados critérios que são critérios... Tem coisas que não se encaixam, né, Josi? Não se encaixam, por exemplo. Eu tava dentro de uma ONG que a gente trabalhava com crianças na habilidade. Então, assim, eles queriam, o órgão, né, prestador lá, ele queria que a gente entregasse as listas de presença da reunião e tinha muitos adolescentes que não queriam. A gente tava numa comunidade, que é uma comunidade mais periférica da cidade, muitos deles fugindo de determinadas causas judiciais, eles não queriam assinar a lista de presença daquela reunião. Mas a gente tava na reunião, a gente sabia que a gente teve um pouco de 100 pessoas que foi pra aquela reunião, mas algumas pessoas se recusaram a assinar e aí o órgão, ele devolve aquilo, dizendo que a gente não atingiu a meta porque a gente não conseguiu colocar 100 pessoas dentro de uma reunião, quando a gente tinha bem mais do que isso, a gente só não tinha 100 assinaturas. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é uma lógica, eu fico até meio com raiva, porque eu sou muito militante das ONGs, eu participo de muitas ONGs, muitas coisas e tento ajudar no máximo que eu posso e aí a raiva é essa, porque às vezes essa responsabilidade social, ela vem embutindo, a vida de uma lógica, de uma lógica que não se constrói. Bem de mercado, né? Bem de mercado, né, Jô? Assim, quantos? Claro. Quero saber quantos. Me dá o número, me dá foto, eu quero foto e número de quantos estavam lá e complicado isso, né? Complicado. Teve, eu trabalhei um tempo atrás num projeto social que era bem isso, entendeu? Tu tinha que comprovar através de fotos. Aí era uma coisa bem tranquila, assim, né? O pessoal não se importava de fazer aquela foto no final. Mas imagina nessa tua situação, o pessoal não ia querer, o pessoal tá fugido, tá escondido, não tem cabimento, né? Nenhum, assim. Que loucura. Mas que legal te ouvir, que legal entender isso, né? Traz uma discussão importante. Josi, deixa eu avançar contigo e te fazer outra pergunta aqui. Na administração, a gente vai estudar diversas coisas, né? E aí eu trouxe aqui as mais duras, se dá pra falar assim, né? Trouxe tecnologia da informação, automação, robótica, aqueles sistemas de informação gerenciais, ERP, MRP. Aí a gente tem aí os NBusiness, né? Tipo, N de brincadeira mesmo, porque NBusiness, Mobile Business, Facebook Business, Internet Business, pesquisa operacional, logística, eu podia ter colocado aí, tanta coisa, né? E aí eu te pergunto o seguinte, tá? Esses quadradinhos, essas áreas aí que a gente tá estudando ao longo do semestre, e que a administração se debruça ao longo de quatro, ou às vezes até cinco anos, isso tudo é instrumental na essência? Ou isso aí também dança de forma substantiva em alguns momentos? Como é que tu vê isso? É como eu disse, é uma lógica contingencial, acho que tudo tem como ser, tudo tem como conversar sobre o substantivo. A gente concorreu o ano passado a um edital da primeira infância de uma agência financiadora, e aí a gente construiu o projeto, infelizmente a gente não conseguiu, mas a APAI, aqui com a negociação de pais, né? De crianças com algum tipo de deficiência, e aí a gente concorreu a esse edital com o pessoal do sistema de informação. A gente queria construir um jogo de processo de aprendizado para essas crianças, e aí a gente ia construir uns tablets para poder fazer esse jogo, então a gente teve um processo de construção, a gente teve reuniões com a APAI, para a APAI nos dizer qual era a necessidade que eles tinham, e esse povo de sistemas de informação abria a cabeça para como é que eles poderiam ajudar nesse sentido. Então, assim, eu sou muito defensora de uma ciência que seja uma ciência aplicada, e uma ciência que possa auxiliar as demandas da sociedade. Então, assim, eu acho que é isso. Agora, uma das grandes discussões, e que a gente faz, eu fui até coordenadora de estágio, que a gente faz sobre os projetos, sobre a nossa atuação de extensão, é que muitas vezes, assim, as empresas, elas veem o P&D na universidade, né? Como é que a gente pode aproveitar aquilo dali? E, assim, algumas áreas, como essas áreas mais duras da administração, da engenharia, elas têm muito mais atuação nas empresas do que na sociedade. E quem paga a universidade, quem paga a universidade pública, é a sociedade. Então, a gente precisa dar um retorno para a sociedade. Então, essa é uma das grandes defesas que eu tenho toda arrepiada, porque é isso que é a extensão universitária, você poder pegar, inclusive, essas ciências que são mais duras, e poder trazer esse retorno para quem está pagando. E é uma coisa que os nossos acadêmicos, né, Josi? Tu trabalha aí numa universidade, é estadual a tua, né? E aqui eu estou trabalhando numa universidade que é federal. Essas universidades, elas têm acadêmicos que estão extremamente preparados nas suas técnicas. Extremamente, o pessoal sabe, assim, completamente, né? Do o que fazer e aplicar. Mas, muitas vezes, falta essa conversa social, né? Do tipo, o que a gente também pode entregar? Pô, tu passou quatro anos, cinco anos estudando, muitas vezes, numa universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Professores bem colocados e tal. E o pessoal pega o diploma e vai embora, assim, e não devolve, né? Falta uma devolução, muitas vezes. Que poderia muito bem ser feita, né? O pessoal poderia ter projetos andando ao longo dos cursos. Se não vai fazer isso por uma questão social pura, que faça por uma questão do que vai te dar de retorno depois, dizer, ah, eu participei de um projeto, eu trabalhei nessa extensão, sei lá. Mas deixa algo à sociedade, né? E, às vezes, é tão importante e não é feito. E a gente tem um corpo bem qualificado. Os nossos alunos, os nossos estudantes, são extremamente qualificados pra fazer diversas coisas que podem facilitar e ajudar a vida de muita gente. Eu achei interessante tu trazer ali mais cedo, né? Na entrevista. Pô, ali, ó, vai trazer uma questão de organização aí, de logística, de alguma forma, né? Dos produtos que chegam ou não chegam, das doações. E como é que tu coloca se uma coisa tem uma data de facilidade, edulação e tal. Gente, isso é uma coisa que, pra mim, por exemplo, que sou um administrador e um historiador, eu não tenho como dizer pra ti. Mas eu tenho certeza que um aluno de sistemas de formação vai fazer um app, de repente, muito bem feito, entendeu? Analisando essas situações, analisando essas datas. E aí o pessoal fica dedicado em fazer outras coisas e não entrega, né? Então eu acho que essa provocação que tu faz, ela é muito bem-vinda, assim. E tem muita gente que tá nos ouvindo que é bem dessa praia, tá? É das engenharias, é dos sistemas de informação. Dá pra deixar essa pulga atrás da orelha, né, Josi? Do tipo, o que a gente pode fazer também por essas organizações? A gente tem... Eu te tomei a entrevista, né? Mas a gente tem uma instituição aqui no Rio Grande do Sul, que é um asilo de pobres na cidade de Rio Grande, que, assim, aquilo ali é sustentado, não sei como, entendeu? Aquilo ali vive, assim, só de doação mesmo, e parece que quando não tem mais doação, uma coisa meio que até sobrenatural vai ali, acontece, e o pessoal segue vivendo dessas doações. E muitas vezes a gente poderia fazer ações voltadas a melhorar essas estruturas, por exemplo, né? E a gente se perde aí em outras coisas. E a universidade o que faz? Campanha de arrecadação de aumento, campanha de arrecadação de agasalhos, né? Pra vocês que estão aí que vão ficar acompanhando, né? Então, assim, e não busca resolver os problemas estruturais. Essa é a questão, sabe, Fernanda? Esse é o desafio que eu sempre coloco. Todo período para os meus alunos é que eu... Não é que você vai deixar de fazer arrecadação nem doação. Não, gente, a gente tem que fazer isso. Isso é importante. Esse periférico, ele é importante também, né, Júzi? Mas não é o centro, né? Mas, assim, a gente tem que buscar resolver problemas estruturais. O exemplo que você deu é de sistema de informação. Cara, se eu tivesse um sistema de informação aqui na ONG pra fazer isso, a gente ia evitar desperdício, a gente ia evitar... Não sei nem... Nem explicar, entendeu? Então, assim, essas são as perspectivas. E essa é a grande inquietação que eu tenho e a grande inquietação que eu gosto de deixar pra todo mundo, sabe? Não, eu acho que a pulguinha atrás da orelha, pelo menos da minha, ficou, tá? De conversar contigo. E eu espero que também fique na... De quem vai nos ouvir, né? De quem vai nos assistir. Ô, Júzi, eu trouxe uma pergunta final aqui que tu vai até ficar brabo de responder, porque tu já respondeu, né? E tu tá me dizendo aí... Tá me jogando pra Uidward. Eu te pergunto aos quantos... Não, Fernanda, é contingencial. Mas eu vou perguntar de novo, tá? Se existem tendências naturais, tá? Eu quero saber se existem tendências naturais pra essas empresas com fins lucrativos, se elas têm uma tendência natural, uma racionalidade instrumental, e se essas empresas aí, se essas organizações sociais e tal, se elas têm uma tendência à racionalidade substantiva, tá? E eu queria te perguntar isso, e que eu vou emendar com uma segunda pergunta, uma segunda provocação pra gente já fechar, tá? Que é assim, a gente estudou muito o Simon na teoria de tomada de decisão. E o Simon, ele vai dizer que as decisões, elas acontecem na mentalidade, na mente de quem tá tomando decisão, né? É um processo interno. E a gente, muitas vezes, tem que neutralizar o viés excessivo desse tomador de decisão. Então, fazendo um casamento aí com essas ideias do Simon de tomada de decisão, e as empresas, elas, em teoria, elas têm uma tomada de decisão voltada a alguma coisa, né? Então, tem um viés, e as organizações sociais têm um outro viés de tomada de decisão. Queria te perguntar se existem tendências naturais. Está proibida de falar contingencial aqui agora. Sim, 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 Fernanda. Existem tendências naturais, não vou falar contingencial. Tem tendências naturais, sim. As organizações, elas operarem com a lógica substantiva, as organizações não governamentais, e as empresas com a lógica instrumental. E aí, dentro do seu questionamento, eu faço outros, porque eu gosto muito de fazer questionamentos também. Mas, por quê? Porque as organizações não governamentais, elas têm uma lógica de distribuição coletiva. Então, não existe uma pessoa que vai ter uma lucratividade, ou um conjunto de pessoas que tem uma lucratividade financeira. Então, as decisões que são tomadas, a forma de administrar, é uma forma de distribuição de lucros coletivos. Não existe uma... Ou seja, eu vou dividir bens. Eu vou dividir, eu vou dividir bens, vou dividir serviços. Não existe uma acumulação de capital. Vai socializar, né, de alguma forma. Vai socializar. Então, você tem uma socialização, inclusive pela nossa própria lei, a lei das organizações, diz que não pode ter lucro. Então, você não pode ter lucro. Tudo que você arrecada, ele tem. Você pode vender. Eu tenho até uma canequinha aqui. Você pode vender a caneca, mas aquela caneca, ela não pode ser vendida pela lógica de acumulação de capital. Ela é vendida para que você possa ter a sua sobrevivência e reinvestimento dentro da organização. Então, é isso. Essa decisão sempre se volta, não por a necessidade de uma determinada pessoa enriquecer, mas por um enriquecimento que é coletivo. E a racionalidade instrumental, né, nas organizações das empresas, é porque existe alguém que quer enriquecer ali. E aí, você não pode tirar. Você não tem como tirar isso da empresa. Entendeu? Você vai ter um determinado empresário, um determinado administrador, que ele vai querer lucros. E aí, para isso, ele vai orientar as suas decisões, não em prol de coletivo. Ele pode ter uma determinada responsabilidade social, mas as decisões dele são decisões orientadas em prol de acumulação de capital. Vai dançar. Vai ter que dançar. As organizações de um governo parlamentar elas têm que dançar essa dança, porque, apesar de elas não quererem acumular capital, elas querem o mínimo para a sua vida viver. Elas precisam, né, Josi? Precisa. Não faz nada sem... O capital precisa estar ali, de alguma forma, né? Claro que seria maravilhoso se elas não precisassem dançar, se elas tivessem outras alternativas, outras coisas, mas o capital é necessário, né? Para qualquer ação. Não tem o que fazer. Josi, assim, eu acho que a gente fechou, fechou, fechou. Nossa, assim, muito obrigado por ter conversado com a gente. Muito mesmo. Eu coloquei aqui o teu e-mail, tá? Para o pessoal quiser falar contigo. Coloquei também o teu Google Scholar, para o pessoal quiser pegar as tuas pesquisas, apesar de eu ter linkado ali. E quero te agradecer em meu nome, em nome de quem está nos ouvindo. Eu acho que foi enriquecedor. Tu deixou várias pulguinhas atrás da nossa orelha, assim, de pensar, de repensar também algumas coisas, né? E aí eu te entrego para tu fazer a consideração final, assim. Então, eu agradeço muito, muito. Foi pouco tempo. Se eu falei alguma besteira, vocês comentem lá, me marquem, mandem e-mail. Para eu poder me corrigir, porque às vezes você fala, né, alguma coisa que é errado. Mas eu estou sempre à disposição. Vocês podem conversar comigo, podem mandar e-mail. Eu sempre respondo todos os e-mails. O Zé, para eu não colocar aí, mas eu também sou muito ativa no LinkedIn, que é uma das redes sociais que eu mais gosto, que eu atualizo lá frequentemente. Vou colocar no final, então, aqui da descrição. Aí vocês podem colocar, podem me adicionar lá no LinkedIn. Eu sempre estou à disposição para poder conversar e dialogar sobre esses assuntos. E eu fico muito, muito feliz de estar aqui, de ter colocado algum tipo... Se eu conseguir fazer vocês refletirem, refletirem sobre alguma coisa em relação ao substantivo, a nossas relações, ao resgate do nosso sentido de comunidade, para mim, já se uma pessoa conseguiu refletir sobre isso, já ganhei já totalmente o meu dia em relação a essa perspectiva. E eu fico à disposição, sempre à disposição, para algo que vocês precisarem. Agradeço muito, muito o convite. Gosto muito, muito desses espaços. Perfeito, então, José. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vou deixar aqui...